A minha vida é uma novela, o Ape indica minutagem Vejo ela pelada na minha cama, isso é uma paisagem 1, 2, 3, 4, 5, a minha conta é tipo selvagem Gravadoras da minha carreira querem me idade O Rio sempre tem que ficar com o maior pedaço Ele me deu um caminhão de gás por uma porcentagem Eu não declaro essa grana, então eu faço a lavagem Abro uma barbearia, de fato, é uma fachada Se o juiz pergunta, é uma música, não é verdade? Ela tem 25, viu minha conta, não ligou pra idade Quer uma experiência num restaurante caro Levo ela no italiano, depois fumo massa Pode fazer o piques do meu caixa e não canto de graça Se eu tô carburando dentro do carro, faço um morro maço Pego o cash 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 Pego o cash